Sim, seria importante para atender o surdo, é importantíssimo isso, porém, se for pensar para o lado de ganho, ganho financeiro, porque a princípio o cara não monta uma loja pensando apenas na questão de fazer uma caridade, ele está limpa também pelo capital, mas é um diferencial saber libras, isso é um diferencial, pode não ser uma prioridade hoje, para muitos que infelizmente não conhecem a cultura surda, a cultura da comunidade, porém, é um diferencial, como um surdo de repente sabe que existe acessibilidade em determinada loja, quer comprar um sapato, ele sabe que ali tem acessibilidade, o vendedor vai conseguir fazer um atendimento bom, é claro que ele vai aonde tem acessibilidade, não aquela outra loja que ele vai ter que ficar explicando azul, azul, aí vai ter que ir lá escrever em português, azul, eu quero um sapato azul e mostrar no papel, não, ele vai aonde tem acessibilidade.